O Cruzeiro Esporte Clube, tradicional clube de futebol mineiro, tem passado por uma fase complicada nos últimos anos. Em 2019, o time foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história, e desde então tem tido dificuldades para se reerguer. Para a temporada 2023, a diretoria do Cruzeiro tem buscado reforçar o elenco e montar um time competitivo para buscar o acesso de volta à Série A. Uma das posições que precisam ser reforçadas é a defesa, e foi aí que surgiu o interesse pelo zagueiro Luiz Felipe, do Santos Futebol Clube. Luiz Felipe, de 27 anos, é considerado um dos principais jogadores da equipe Santista. Ele chegou ao clube em 2016. Desde então tem se destacado pela segurança e pela qualidade técnica em campo. Na temporada 2022, o zagueiro foi titular em 52 dos 56 jogos disputados pelo Santos, ajudando a equipe a chegar às quartas de final da Copa Libertadores e às semifinais do Campeonato Paulista. No entanto, a possível contratação de Luiz Felipe pelo Cruzeiro não tem sido bem recebida pela torcida. Nas redes sociais, muitos torcedores têm se manifestado contra a chegada do jogador, alegando que ele não seria o reforço ideal para o clube no momento. Alguns argumentam que o Cruzeiro precisa de um zagueiro mais experiente e com perfil de liderança para ajudar a reconstruir o time. Outros acreditam que o clube deveria investir em jogadores mais jovens e com potencial de crescimento. Visando a longo prazo, por enquanto, a diretoria do Cruzeiro não se manifestou oficialmente sobre o interesse em Luiz Felipe, mas fontes próximas ao clube afirmam que as negociações estão em andamento e que o jogador é visto como uma boa opção para reforçar a defesa. Resta aguardar para saber se a contratação será concretizada e como a torcida do Cruzeiro irá reagir caso isso aconteça.